Essa é a história de uma guerreira. Segundo a última pesquisa realizada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, sobre a incidência de câncer no mundo, o câncer de mama é um dos três tipos de maior incidência, junto com o do pulmão e o cólor retal, e é o que mais acomete as mulheres em 154 países dos 185 analisados. Em 2018, eram esperados aproximadamente 2,1 milhões de novos diagnósticos de câncer de mama, contribuindo com cerca de 11,6% do total de casos de câncer no mundo. Esse tipo de câncer, segundo a instituição, é o quinto em questão de mortalidade no mundo, sendo estimados mais de 627 mil mortes em 2018, o que representa 6,7% de mortes por todos os tipos da doença, A pesquisa também aponta que uma a cada quatro mulheres que têm um caso de câncer diagnosticado têm câncer de mama, representando 24,2% do total. Música 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 Tchau! Acabou! Acabou! Última aqui! Vive intensamente, parabéns! Pode tocar! Uhuuu! Essa batalha ainda não acabou, mas ela está vencendo. Tchau, tchau! Like a small boat, On the ocean, Sending big waves, Into motion, Like how a single word, Can make a heart open. I might only have one match, But I can make an explosion. Ainda move. I can make a heart. I want to remove the heart. I can make a heart. So a little guy... Before you move,